Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal O babo tá na casa, DJ Rafael Carioca Rafael Carioca Você já sabe qual é, é só ir seguindo a magna Passa o shopping, tá tua fé, já tá em casa Se não é pra ir tomar café Nem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e te deixar louca Nem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica dançada, fica toda solta Faz cara de sapato e vem tirando a roupa Gostar da terapia, dizer que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as erras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia, até reflete as mil por cento todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse daqui é um repertório novo Bota pra tocar que eu sei que tá gostoso daqui Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Quer sair seguindo a marginal Passa o chapéu da tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café O brabo tá na casa DJ Rafael Carioca Rafael Carioca PIXPET Para Tateu Respeitem Esse tem nome DJ Rafael Carioca